O escuro, o escuro tem que dominar no início do round, principalmente na... E você, Hans, olha o meio pra nós. Nova sua varanda. Boa. Ué, é assim que se faz o round? Eu vou cavalar, Claiva. Vai lá, vai lá. O cara tá meio, tá meio. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá.